Na antiguidade, a tecnologia naval tinha sido dominada sobretudo pelos fenícios, egípcios, gregos, romanos e cartagineses. No entanto, desde que os homens tinham começado a navegar, a aerodinâmica das embarcações pouco havia evoluído. Estava baseada na impulsão por remos, mesclada com o auxílio do vento. A partir do século XIV, as embarcações navais mudaram, e as caravelas, as naus e os juncos marcaram época. Mas antes de começarmos esse vídeo, tenho um aviso rápido para vocês, e tem tudo a ver com o tema de hoje. Este vídeo é patrocinado por World of Warships, o maior jogo de combate naval do mundo. World of Warships é um jogo naval para computador inteiramente gratuito. Já pensou em comandar os mais incríveis barcos que já existiram durante as guerras mundiais? Pois no jogo, você comanda mais de 300 navios de guerra altamente detalhados e realistas, além de efeitos climáticos durante os combates para te deixar mais imerso. O jogo também possui personalização dos navios de guerra e missões novas frequentemente. Existem diversas classes de barco no jogo, como os rápidos contra-torpedeiros, os resistentes encoraçados, os cruzadores e os portas-aviões. E detalhe, com os portas-aviões você pode controlar os aviões também. E não para por aí, em breve estarão disponíveis os submarinos, os caçadores silenciosos dos mares. Se você procura um jogo de guerra com explosões, adrenalina e estratégia, esse é o jogo certo. Faça já o download gratuito de World of Warships no primeiro link da descrição. E quando forem se registrar, use o código promocional READY4BARREL2020. E você irá ganhar acesso a 700 dobrões, 7 dias de conta-prêmio, 1 milhão de créditos, o barco SS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos, e o barco premium japonês Ishizuchi. Você vai iniciar o jogo com vários brindes para começar com todo o vapor, e se divertir com a galera. Então dito isso, bora para o vídeo. Todo o aporte dos antigos havia passado aos povos do Mediterrâneo, ao longo dos séculos, através de incursões e invasões. Um longo caminho seria percorrido, desde então, até que surgisse uma embarcação capaz de navegar longas distâncias, impulsionada exclusivamente pelo vento, que era a caravela. As galeras romanas evoluíram lentamente, dando origem a galé, navio utilizado na guerra e no comércio, pelos mais diferentes povos da Europa, até o século XVIII. Era impulsionada por velas ao navegar distâncias maiores, e por remos quando em combate. As primeiras tentativas de eliminar a necessidade de remos originaram no período da Reconquista, embarcações portuguesas semelhantes às barcas e barinéis, que mais tarde inspirariam a famosa caravela. As barcas eram navios de grande elevação acima da água, inspirados em modelos da Europa setentrional, servindo simultaneamente como embarcações de carga e transporte. Os barinéis eram navios à vela, bem maiores que as barcas, embora com elevação maior, possuindo dois mastros de velas redondas, de inspiração mourisca ou italiana. Como navios de porte mais avantajado, substituíram satisfatoriamente as barcas, nas primeiras explorações efetuadas em mares bravos. Entretanto, foi em uma barca que Gil Eanes dobrou o cabo bojador, em 1434. As barcas e barinéis não ultrapassavam 30 tonéis, que era a medida de peso da época. No caso, um tonel equivalia a 790 quilos, ou seja, a capacidade de carga era de 23,7 toneladas. Assim como outros navios de pequeno porte, ainda faziam uso ocasional de remos, em manobras costeiras e na navegação fluvial, mas não tinham orifícios no casco para dar lugar aos remos. Pela altura da primeira metade do século XV, surgiu a caravela. Segundo alguns historiadores, ela teria aparecido antes, já no século XIII. Pode-se dizer que o novo tipo de barco era uma mistura de galés e suas variações, barcas, barinéis e embarcações de origem moura. Estudiosos da arqueologia naval acreditam que a palavra caravela deriva do vocábulo grego, carábos, que é escaravelho, modo como os marinheiros da antiguidade chamavam as pequenas embarcações, feitas de vimes e forradas de couro, que eram utilizadas pelos ibéricos. Outros dizem que a caravela deriva do termo caravo, embarcação moura de vela latina, associado ao sufixo ela, indicando que a caravela seria um caravo menor. A grande inovação apresentada pelo desenvolvimento da caravela consistia na capacidade do barco de navegar a bolina, ou seja, com vento incidente lateralmente, percorrendo o mar em cingraduras, zigzags sucessivos para um lado e outro, o que permitia realizar manobras rápidas e ágeis, e navegar tanto em alto mar como por via fluvial. O aparelho passou a ter mais um ou dois mastros, as caravelas navegavam em média a sete nós de velocidade, o equivalente a 13 km por hora. Por essas características, fica fácil entender por que a caravela foi largamente utilizada nas viagens de exploração, porém, tinha pouca capacidade de transporte de carga, entre 30 a 180 tonéis, ou entre 23,7 toneladas e 142 toneladas. A necessidade do armazenamento de víveres para as longas travessias demonstrou que a caravela era imprópria para as viagens no trajeto da Índia, mas ela era ideal para a rota do Brasil. Ela tinha, sobretudo, no caso da caravela redonda ou da caravela armada, uma capacidade de transporte superior à da caravela latina, também chamada caravela dos descobrimentos, embora inferior às embarcações que seriam desenvolvidas posteriormente, como a Nau. E de novo, sem piadinhas, tá pessoal? Independente da tonelagem, as caravelas exigiam uma tripulação reduzida, cerca de 20 homens, e não requeriam grandes quantidades de mantimentos. Foram usadas para além das viagens de exploração, no transporte de mercadorias e na navegação de cabotagem, até serem substituídas por embarcações mais avançadas. A indústria naval portuguesa desenvolveu também a Nau, embarcação mais pesada, com maior capacidade de carga e número de canhões, contudo, mais lenta que a caravela. Ela foi utilizada pela primeira vez na viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1497. As Nau chegavam a ter entre 120 e 1.000 tonéis, equivalente a 94,8 toneladas e 790 toneladas. Isso no início do século XVI. Na metade desse século, sua capacidade com casco reforçado era de 2.000 tonéis. Alguns cronistas da época gabavam-se de ser tão forte o casco de um anau que a artilharia inimiga não poderia passar pela madeira. Eram capacitadas para a autodefesa e podiam transportar víveres e cargas, soldados e passageiros. A tripulação poderia chegar a 120 marujos, comportando até 900 pessoas. Há controvérsias aqui, como apontaram no vídeo anterior sobre a higiene e os hábitos de alimentação dos navegadores. Bem, a Anau Madre de Deus foi o maior navio do mundo no seu tempo. Deslocando 1.600 toneladas, 900 das quais em carga. Construída na Ribeira das Naus, em Lisboa, em 1589, para a carreira da Índia, tinha 50 metros de comprimento e 14,5 metros de largura. Dispunha de 7 convezes e 32 canhões, entre outras armas, empregando uma tripulação de 600 a 700 homens. Em agosto de 1592, carregada de valiosíssimas mercadorias, de regresso a Lisboa na sua segunda viagem à Índia, foi atacada e capturada por uma frota inglesa de seis navios ao longo dos Açores. A Madre de Deus constitui um dos maiores saques da história. Dada a quantidade de equipagem necessária às manobras marítimas, as Naus se mostraram ideais para a rota da Índia, e acabaram adquirindo a função dupla, navio de transporte e embarcação militar. Diante do volume financeiro e dos recursos necessários à sua construção, a Nau raramente foi utilizada por particulares, assumindo característicamente uma conotação estatal, constituindo propriedade do Rei de Portugal. Havia navios portugueses para três finalidades básicas, independentes ou somadas, exploração, marinha de guerra e comércio e transporte, de gente ou mercadoria. Em cada uma delas, a população embarcada variava de acordo com o tipo de navio. A abordagem portuguesa aos habitantes da Índia no século XV e XVI foi bastante conflituosa. Mas ao chegar à China, a situação mudou. Eles tiveram que partir para outro tipo de abordagem. Isso se deve pelo poderio naval chinês, com os gigantescos juncos. A China já era uma potência marítima muito antes dos portugueses se atirarem ao mar. Os chineses dominavam a técnica de navegação e construção naval. Seu maior expoente foi um eunuco muçulmano chinês, chamado Zheng Ha. No período de 1405 até 1433, ele navegou sete vezes para o sudoeste asiático e oceano índico. Sua frota era a maior do mundo na época. Consistia em quase 300 navios e cerca de 28 mil marinheiros e soldados. Os chineses a chamavam de Frota do Tesouro. Só na Primeira Guerra Mundial, em 1914, uma esquadra comparável seria lançada novamente aos mares. Com eles, Zheng Ha navegou para a África Oriental, Meca e Golfo Pérsico. Pelo menos 60 navios dessa frota eram gigantescos, os chamados juncos. O tamanho deles não é um consenso. Poderia chegar a ter 135 metros de comprimento por 55 metros de largura, o que os tornariam pelo menos duas vezes maiores que os maiores navios europeus do final do século XVI. Para se ter uma ideia, a Caravela Santa Maria, uma das três com que Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, tinha 26 metros de comprimento. Ela pareceria um bote perto do colossal navio de tesouro capitaneado por Zheng Ha em 1405. Os juncos tinham até 12 velas gigantescas de seda, todas feitas de bambu entrelaçado. Os juncos também tinham um casco dividido em gomos, e isso evitava que o navio se inundasse todo caso acontecesse algum acidente, truque que os ocidentais levariam séculos para descobrir, e chegava a transportar 200 toneladas. Embora a frota do tesouro fosse imponente e causasse impacto, ela teve um fim abrupto em 1424, com a morte do seu maior entusiasta, o imperador Yongli. Seu sucessor, Hongxi, decidiu mudar o foco dos gastos militares. Ele preferiu investir no fortalecimento da muralha da China no norte do país, Zheng Ha, o descobridor pioneiro, não chegou a ver as grandes mudanças no império. Até onde se sabe, morreu no mar em 1433, aos 62 anos. Seus escritos foram queimados, não se conhecem nem retratos dele, talvez não tenham sido feitos. Antes de aportar na China, em 1509, os portugueses recolheram informações junto à costa indiana sobre os chineses. Entre os chineses, a ascensão de uma nova dinastia ao poder fora concomitante com o declínio e posterior à extinção de um período de comércio marítimo efervescente, quando possuíam a frota do tesouro. A nova dinastia considerava desonrosa a atividade comercial marítima. Entretanto, permitia o desenvolvimento de uma marinha de guerra. E essa foi a situação encontrada pelos portugueses ao chegarem ao litoral chinês. Cada província costeira era governada por um representante direto do imperador da China, que era chamado de Mandarim, e possuíam sua própria marinha de guerra, encarregada de patrulhar uma zona restrita, o que dificultava a pretensão lusitana de conquista pela força das armas. Cada armada chinesa era composta por 40 juncos, tripulados por 5 mil soldados e 2 mil marinheiros ao total. A vantagem dos portugueses era o uso dos canhões e armas de fogo, equipamento desconhecido pelos chineses, que tinham outros usos para pólvora. Mas o tamanho dos juncos causava medo para os portugueses, que evitavam os confrontos em mar. Assim, eles procuraram fazer uma abordagem diplomática para garantir o comércio com os chineses. Os soberanos da nova dinastia e das dinastias seguintes jogaram a China no período tumultuado. Ora o país abria suas portas, ora fechava. Nos 400 anos seguintes, a China trancou-se de vez. Pela frestinha que sobrou, o comércio fluía sob o olhar quase sempre rigoroso da corte. Construir navios para navegação oceânica chegou a ser considerado alta traição. Toda a experiência marítima se perdeu, e a China seria aberta à força pela Inglaterra apenas no século XIX, com a conhecida Guerra do Ópio. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se, a partir de R$ 5,00 você contribui para o canal e garante mais vídeos. No vídeo anterior sobre as navegações, eu falei que o espaço para os tripulantes era de 50 metros quadrados por pessoa, o que é um absurdo, isso é o tamanho de um apartamento normal. Ela é 50 centímetros quadrados, segundo consta no livro Por Mares Nunca Dantes Navegados, de Fábio Pestana Ramos, da editora Contexto. Então fica aqui a correção, caso você chegue até essa parte do vídeo. No mais, é isso. Até mais! Legenda Adriana Zanotto